E aí, Caveirinha, tudo bom com vocês? É o Hermin aqui pra mais um vídeo. Acabei de fazer aquela entrega em Florianópolis. Cara, até que foi tranquilo. Cheguei ali e me estressei um pouquinho porque eu imaginava que eles não iam encontrar o controle do portão. Cheguei, foi uma entrega, foi bem no centro mesmo de Florianópolis, bem na área comercial de Florianópolis. Muito prédio comercial, muita loja, muita muvuca. Então, já cheguei, óbvio que não tinha vaga. Ali em Floripa, que é a ilha da magia, pra quem entrega é a ilha da caveira. Terrível, trânsito pra te chegar é complicado, né? É só essa ponte aqui, ó. Ali a ponte de Ercílio Russo, que eles estão finalizando uma obra de restauração. Então, cheguei ali, é tudo umas vielinhas, é uma cidade muito antiga, Florianópolis, né? Ela não foi preparada, né? Então, lá, é umas ruas bem estreitinhas, mão única e um carreirinho de vaga só. Sete horas da manhã, não tem mais nada de vaga. Se tu for de madrugada, tu vai ver muito carro nas vagas porque tem gente que mora naqueles prédios mais antigos aí no centro, que não tem garagem. Então, é uma loteria. E aí, o que deu certo foi que a hora que eu cheguei lá, eu botei na frente de um carro que tava numa loja ali, eu fiz que eu alerta, fui na recepção, me identifiquei, né? Falei da mercadoria. Enquanto eles aí se organizavam pra quem é, de quem é, quem pediu, quem não pediu, quem recebe, eu vi que ali na frente mesmo do endereço que eu tava, abriu uma vaga. Saiu o carro, eu já botei pra frente e aí, então, fechou. Foi aí que eu fiz aquele vídeo que vocês viram ali. Então, eu fiquei na frente, fiquei mais tranquilo. E aí, eu estava procurando o controle, a pessoa que tava com o controle não tava, que o negócio todo, eu assim, cara, eu tenho que descarregar. Ah, então, vamos começar a descarregar pela recepção mesmo, vai demorar bem mais, né? Bem mais trabalhoso, mas tu vai me ajudar, porque eu ia trazer um chapa, mas a empresa disse que não precisava trazer um chapa, porque eles tinham alguém pra ajudar, né? Então, pra mim cortar o custo, porque eu ia repassar o custo pro meu cliente. Aí meu cliente, não, Hermínio, eu falei com eles lá, tu não precisa, porque eles também iam repassar o valor do meu chapa pro cliente deles também, né? E aí, eles falaram, não, Hermínio, não precisa, porque eles já vão ter, eles têm um rapaz lá que é só pra isso mesmo, que ele ajuda, ele cuida do depósito, é estoquista. E aí, realmente, esse rapaz, assim, ó, tu vai me ajudar? Ele disse, eu vou te ajudar, vai, eu mostrei pra ele o Hades, ó, assim, assim, assado, falaram que ia me ajudar, senão eu vou ter que cobrar, e essa é a diferença. E aí, foi lá, perguntou isso lá pro chefe dele, questionou, o chefe afirmou. Então, aí, no instantinho, foi a hora que vocês viram ali, eles abriram lá, viu o portão, portão bem estreitinho, coloquei de ré. E aí, comecei ali a descarregar as caixas, eram caixas, né? Acho que eram umas 40 caixas, 500 quilos. Comecei a descarregar o material. E aí, eu queria botar no almoxarifado, já separar por não sei o quê, por código, assim, meu amigão, ó, não vou separar nada, cara, eu vou colocar aqui no chão, depois tu, com calma, ao longo da tarde, faz o que tem que fazer. Eu tenho que descarregar, tipo. Me queria que eu já ajudasse também a botar na prateleira, a separar os códigos, o que era o que pra onde. Eu disse, não, 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 amigo. Vou botar aqui no chãozinho aqui, bonitinho. Depois, tu vem com calma, tá sério? Que eu já preciso ir, eu tenho que botar pra Tubarão, eu tenho mais entregas. E eu só sou transportadora. Aí, eu disse, não, tá de boa, então, tranquilo. E aí, assinou pra mim, o canhotinho carimbou e eu vazei. Eis-me aqui agora na Via Expressa, a caminho aqui da BR-101, pra voltar pra Tubarão. Agora são 20 pra as duas, vou chegar em Tubarão, acredito que aí umas 3h15 no máximo. E eu vou conseguir fazer mais entregas, graças a Deus. Até o momento, tudo em ordem. Uma entrega, de manhã eu fiz duas entregas e agora fiz mais essa entrega. Então, se eu quisesse mesmo, eu tava com o dia resolvido. Tô com uma diária muito boa. Um vavor bem legal, dá pra ir pra casa descansar e tal, fazer academia mais cedo, sei lá. Mas não, quero voltar pra Tubarão. Eu tenho umas coisinhas pequenininhas me esperando. Até eu chegar lá também, esse telefone pode tocar muito ainda. Então, enquanto eu puder fazer entrega, eu vou raspar o tacho, raspar o fundo da panela. Porque amanhã ninguém sabe, né? Hoje tá garantido, vai que amanhã tá um barãozinho e não tenha nada. Ou não tenha quase nada, entendeu? Então, quando tem, meu amigo, é pau nos coros, tá certo? Vou ficando por aqui. Olha o trânsito voltando aqui, querendo entrar em Florianópolis. Bem devagar. Quanto mais próximo da BR, mais vai parando. Isso que agora ainda não é do pior horário. O pior horário é de manhã. E depois das 4 horas é esse que eu tô aqui agora. Pra sair de Floripa também, aí é uma rasta do caramba. Vou ficando por aqui, tá bom? Turma, fique com Deus, tá? Uma ótima terça-feira pra vocês. Conforme eu vou aí fazendo vídeos ao longo da semana, eu vou reportando pra vocês. E a gente vai marcar aí uma live essa semana ainda, tá bom? Um abração aí. Tute bom!